Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Animal vs Invader E nesse vídeo aqui, eu vou testar um impostor contra todos os bosses Eu comprei ele agora há pouco, 90 Shards Essa gema ai, com as cores de um prisma, sei lá, colorido Então, eu vou derrotar ele no modo normal E a regra é o seguinte, eu não posso dar porção de nenhum item que me ajude Não posso jogar nem fácil nem difícil, só o normal Porque ai vai ferrar com a minha vida, se eu botar no difícil, né? Eu só posso usar o impostor, é claro E, essas são as regras, né? Deixa eu ver um negócio aqui É, não tem a minha habilidade escondida Então, eu vou contra o Mega Invader Essa cara ai é muito engraçada, pessoal Quando ele entra na fase Então Vamos Desviei do ataque dele Eu desvio dessa bomba Ai eu jogo a bomba nele Eita Era pra eu ter usado o Super Ah Deu tempo de desviar Não, 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 não Epa Eu saí do meio do nada Não me... Não me... Não me... Pergunte como Olha a cara dele Olha a cara, pessoal Que o bicho fica Muito engraçado Pronto, o primeiro boss foi Easy Mapa Mapa Vou no segundo agora Bugona É... Eu esqueci o nome É... Tentáculos É fácil, pessoal Na minha opinião É só derrotar esses tentáculos Aqui Não tem nem o que fazer Não tem dificuldade Dificuldade em derrotar os tentáculos Aí vai aparecer esse Tá aparecendo mais Errotei Aí aparece esse bicho Muito fácil, Easy 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 Tá ruim Aceita que tá ruim Peraí Ha ha Ele bloqueou o meu super Minha ult, né É muito fácil, pessoal Eu não tenho dificuldade Pra derrotar o bicho A cara do bicho Como fica Tá bom Eita, animais não Map Esse aqui, pessoal Que vai ser a dificuldade Isso aqui, ó Mecha Invader É muito difícil É... Pronto Eu quero saber desse que aconteceu Não, Clarinha Opa Tudo bem? Eita Eu me esqueci É... É a mão Vai ser difícil, pessoal Isso daqui, ó Esse fogo Esse fogo deixou eu com burn Pronto Oh! 2x1 3x1 3x1 Na verdade Será que eu ganho, pessoal Custo de vida? É... Como é que eu imaginei? Vou continuar aqui Tentar derrotar É só um impostor, pessoal Nada demais Tá bom Eu sei dessa cuticina Tá se ajustando Criou um escudo Eu sei Opa Epa Desjudei É... 3x1 Não, agora é 2x1 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 Ih... Ruim! Ruim demais Eita! Aceita que tu é ruim Ruim! Ruim demais Nub Nub Seja melhor Eu uso isso daqui, pessoal Muito fácil Easy Eita! Meus... Ai! Não! Eu não vou morrer Não! Eu não vou morrer O bicho Tá com isso daí de vida Um pouquinho Um pouquinho de nada Isso daí de HP Eu vou morrer? Não! Eu não posso Eu não vou morrer aqui Nem aqui Nem na China Nem no Japão Nem nos Estados Unidos Nem na Alemanha Nem na Rússia Morre! Morreu! É muito ruim Oh! Easy Easy EZ Easy Noob Não se compara A minha força Pessoal Muito fraco Muito fraco Mundo de lava agora? É muito fraco aquele bicho, pessoal Muito ruim Sim Nada supera o Among Us Isso Assassino profissional Vocês querem o que? É! Faça essa cara de mim mesmo Tá com medo não é? Eu venho aqui ó Desviei Desviei Ruim! Sabe nem jogar Fica só esperando o voo Fica só esperando o voo Fica só esperando o voo EZ! Meu Aiii! EZ! EZ! Ruim! 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 Joga direito, cara! Deixa de ser tóxico Oh! Tá aí com raiva É! Chora mesmo! Tá com raiva! Sabe porque perdeu Aí tá usando o segundo da vida Deixa de ser tóxico Uh! EZ! 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 Muito fácil pessoal! Among Us! Among Us fala tudo! Vê! Tô aqui com... Ó! Morri! Eu morri mas foi porque ele não sabe jogar sozinho Vem 1000 V1 Ó! Aqui! É X1 É X1 Não é... 2X1 Não! Ó! Aqui! Tá botando... Outro bicho, cara! Tu quer o quê? Aí depois me chamam de ruim, né? Dragão vermelho Mano! Esse bicho morre mais não! É! É muito fácil! To espalhando o bicho! Uh! Vamo! Novamente aqui! Devo um dano razoável! Me esmagou! É! Isso é injusto! Ó o bicho que tu tá botando aqui também, ô dragãozinho! Pronto! Epa! Desvei! Muito fácil! Só fica expando a mão do... Esse F aí! Esse F! Uh! Só fica expando a mão do... Esse fly! Esse voo aí! Joga sem voar! Duvido! Desviei! Sabe por quê? Porque eu sou pro play! Sou pro play, carinha! Desviei! Porque eu sou pro play! Eu sou pro play, carinha! Desviei! Por que eu sou pro play? Sai, bichinho Eita Oh, injustiça Tá de hack Tá de hack Tu tá de hack Tá de hack 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 Tá de hack Epa 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 Olé por cima Olé Olé Eita, olé bonito Muito injusto isso Ele tem duas vidas ou não? Ele tá usando um Injustiça Vai ser a segunda fase agora? Cresceu? Eu desvio Aqui, é assim que o pro play joga E aqui tu que só sabe Chama teus amiguinhos aí Pra vir 2x1 3x1 Para de chamar Amiguinhos Eu morri Pra que Meus amiguinhos aí Uh Uh Tô Ficando aqui nas costas dela Pessoal Só fazendo isso aqui Para de spawner esses bichinhos Toma essa Toma essa Toma essa Então Só sabe ficar voando Runny Fica aí parado Se tu não é Runny Se tu é o bonzão Tu sai também Que eu não te convidei não Easy Easy É o que? Epa Só ficar aqui pessoal, nas costas dele Deixa ele ali parado Que eu não quero mexer com ele agora não Ele vai morrer depois que O bichinho tá na segunda fase Morreu Meio injusto isso Desveio Desveio Fica aqui ó Será que agora eu consigo? Não foguinho Foi aquele foguinho Fica aqui ó Fica aqui ó Legenda por Sônia Ruberti